Fala povão, beleza, mesmo isso aqui sendo um vídeo apenas para dar uma notícia, deixa eu checar aqui para ver se está gravando o áudio, beleza Dessa vez vocês vão poder aproveitar apenas a minha voz, ah, estou zoando Então, pois é né pessoal, o pessoal fica falando que a Nintendo dá flag em todo mundo, que só a Nintendo que é vilã Eu já tinha falado para vocês, a Nintendo dá flag nos meus vídeos e ela tira só a monetização, beleza, o que importa para mim é que vocês assistam Aí veio a Konami uma vez e me deu um flag que proibiu o vídeo de Castlevania, o Sinfonia da Noite, para ser preciso, de ser exibido na Alemanha Muito bem, não tem problema, os meus vídeos são feitos principalmente para os brasileiros, os BR, como o pessoal chama Aí hoje, deixa eu ver aqui o dia, estamos no dia 11 né, sim, eu só queria lembrar A Square Enix veio e proibiu o mundo inteiro de assistir a parte final do Star Ocean Então eu fui pesquisar uma maneira de resolver isso, não tinha jeito mesmo Então eu rodei pela internet e descobri, para ver quais eram as limitações de upar vídeo no Face E para minha sorte as limitações estavam muito além do peso do meu vídeo Então eu simplesmente upei ele no Face Eu vou liberar ele lá agora Deixa eu ver, agora são... Aqui na minha cidade agora é 9h23 Então na maior parte do Brasil, pelo menos em outras regiões, já é 10h da noite Eu vou liberar e assim que o vídeo estiver liberado no Face, eu upo esse aqui no canal e coloco na própria tela aí Não sei em que parte da tela que eu vou colocar, mas eu vou colocar um botão Talvez vai ser na frente desse... dessas letras que estão no meio aí né, o Ser No Vai ter que ser no Facebook mesmo, então vamos lá O botão está aí, podem clicar e isso vai levar vocês direto para o vídeo final do Star Ocean lá no Facebook A qualidade não é a mesma, mas não é ruim não Principalmente nas cutscenes com a câmera parada, a imagem fica limpinha Então o vídeo é longo Já preparem uma pipoca e um refrigerante e vão lá Curtem a parte final do Star Ocean porque infelizmente no YouTube não vai dar Então é isso aí povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de clicar aí na tela para assistir o vídeo E na descrição também está o link para ir direto para o meu Face O grupo, ou melhor, a minha fanpage E também tem o link do Twitter Eu não vou postar nada lá no Twitter não, cara Eu não sei o que pode acontecer Eu acho que não daria nada não, mas Vai ser só o link para a fanpage na descrição E também o link do vídeo, né Caso ele não apareça aí no... Seja qual for o método de exibição que você está usando Se o link não aparecer na própria tela, vai aparecer na descrição Então valeu pessoal Foi E aí Obrigado.